Música Espero então uma surpresa, uma reviravolta nesse cenário Sim, esperamos e confiamos que vai acontecer Eu estou muito confiante, trabalhando, vamos trabalhar até o fim Zé Ronaldo está com toda a energia para a gente, se Deus quiser, vencer essa eleição Em caso de segundo turno, há alguma possibilidade de negociar com os outros candidatos, com o MDB por exemplo? Se tiver segundo turno, não tem a dúvida que nós puderemos procurar os outros candidatos sim